Olá, minha galera do bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aonde vocês estiverem, nós sempre estaremos com vocês. A arte e cultura é para todos. A arte de fazer arte é para todos. Então, vem sempre assistir os nossos sarautos. A chamada é muito especial. Eu vou falar sobre a nossa retrospectiva. A nossa retrospectiva vem desde 2020. Então, entre no canal oficial Kátia Cantúzio e lá você vai ter a oportunidade de assistir vídeo a vídeo de tudo o que aconteceu nos nossos saraus virtuais. Não esqueçam, a retrospectiva acontece todo domingo a partir das 1h30, 2h da tarde. Então, venham assistir. Eu solto sempre a listagem de quem vai ser a apresentação do dia e os horários. Curtam suas colegas, curtam as músicas, as poesias, tudo o que aconteceu individualmente. É claro, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau.